Desde mudanças brutais em arremessos e quebras de lógica com gadgets tóxicos, a nova atualização 1.2 tá dando o que falar comunidade afora. E agora nesse vídeo eu vou te mostrar todas as novas mudanças de balanceamento anunciadas pro Seed. Essa atualização 1.2 chega ainda nesse mês de abril, dentre duas semanas no máximo em todas as plataformas, só que antes da gente checar as novidades dela, não se esquece que tá rolando um sorteio de 4 kits do IC Share pra você até o dia 22 de abril. Se torne um inscrito lá no nosso canal da Twitch e boa sorte! Nem foi tão polêmica assim essa nova atualização, né? Se você tá perdido e não tá sabendo do que tá acontecendo, nessa semana a Ubisoft anunciou as mudanças planejadas pra chegar na atualização 1.2, que será responsável em balancear os operadores, adicionar um novo evento temático com kunais especiais e o novo mapa Planície Esmeralda que chega inclusive na rotação da Ranked, completando assim 20 mapas na rotação ranqueada. Inclusive tem vídeo aí acima nos cards te mostrando o mapa caso você ainda não tenha visto nada a respeito dele, viu? Essa nova atualização deve chegar daqui umas duas semaninhas no máximo e a parte polêmica dela é claro, são nos operadores que foram alterados. A atualização 1.2 modifica 8 operadores e altera 12 pontos diferentes dentro do jogo. A começar pelo Blackbeard ele foi bufado, olha só. Agora ele tem um escudo super resistente? Uma arma super veloz? Não, apenas uma Claymore no lugar da carga de demolição mesmo. É, eu sei, é decepcionante. Porém, com as Claymore tivemos mudanças dessa vez. Agora todos os atacantes que tiverem a Claymore no armamento, ao invés de uma eles terão duas Claymore disponíveis pra aplicarem pelo mapa. Então se você quiser você pode travar a varanda do chalé por completo, ou até criar uma emboscada com duas Claymore pré-posicionadas em uma janela. Se você inclusive trouxer os operadores corretos do seu time pode levar até 10 Claymore no total. A justificativa para isso é que a Ubisoft quer remover aquela obrigação de ter uma Nomad ou uma Gridlock no time. E fazer, é claro, com que o pick rate da Claymore melhore se comparado com os das outras granadas secundárias também. Inclusive, essa atualização tá bastante focada em nerfar o potencial da Nomad. Além dessa mudança da Claymore, a Gridlock recebeu um buff. Agora em vez de 3, ela tem 4 tracks disponíveis pra aplicar pelo mapa. O que vai ser perfeito, por exemplo, no novo mapa pra você fechar todas as 3 escadas que ele tem e ainda trabalhar mais safe com o tracks restante. Ou até quem sabe mesmo se você quiser fechar uma sala por completo, agora você pode fazer isso também. E como se tudo isso já não fosse suficiente, a Nomad, claro, recebeu um nerfzinho pra ser a cereja no bolo. Agora quando você cair no arjab da Nomad, você fica 1 segundo e 25 centésimos no chão, ao invés de 2 segundos como é atualmente. Isso quer dizer que você pode levantar até 40% mais rápido, e junto agora ao invés de você voltar agachado, você continua deitado, o que facilita você puxar sua arma muito mais rápido e reagir. A mesma mudança se aplica no Oryx. Quando você cair, você responde mais rápido e saca a arma 40% mais rápido ainda deitado no chão. De acordo com a Ubisoft, a ideia é dar uma forma dos defensores reagirem e tentarem sobreviver contra os atacantes quando caírem nos arjabs. A mudança vem pra Nomad e ir pro Oryx, mas a mudança afeta bem mais a Nomad por ela ser a principal nesse papel de cortar rotações. A ideia de sacar a arma enquanto deitado eu achei legal, mas esse nerf no tempo de efeito do arjab, será que é realmente necessário? Enfim. Dessa vez, olha só, o Warden foi alterado. Agora os óculos conseguem ficar ativos durante 20 segundos ao invés de 10, o que quer dizer que você pode se proteger de Bang e Smokes até 50% mais. E isso numa escada do azul do banco, por exemplo, vai fazer um tremendo de um estrago. Porém, é claro, os óculos ficam ativos por 20 segundos, mas eles também levam, não 10, mas agora 20 segundos pra recarregarem por completo. Então você tem a chance de counterar o ataque, mas se você usar isso no tempo errado, vai ficar sem proteção depois. Só que sabe por que isso aconteceu? Porque agora a Inge tá sendo modificada também. Agora a Inge recebe de volta sua quarta candela pra utilizar durante o seu avanço, o que particularmente é coisa pra caramba e 3 já tava bem equilibrado. E além do mais, agora o flash das candelas da Inge tiveram uma redução no tempo de efeito, de 2.8 segundos para 1.4 segundos. O que quer dizer que agora os defensores podem reagir 50% mais rápido sobre o efeito seguente das candelas da Inge. A Ubisoft disse que vai ficar de olho se essa mudança trará melhorias pra Inge ou não, já que agora as granadas afetam os adversários mais rápido, porém ela agora tem uma candela extra, né? Então vamos ver na prática como que isso funciona, mas particularmente eu acho que a Inge vai ficar um pouquinho nerfada, viu? Outro operador modificado foi o Bandit. Como anunciado no Invitation, as baterias do Bandit estão sendo retrabalhadas, e agora você pode posicionar mais de um fio de choque na mesma parede ou superfície que seja. Então se você quiser colocar 4 fios de choque na mesma parede, você pode. E como você pode imaginar, essa mudança é meio inútil, até porque se você perder os 4 fios de choque, já era. Mas como a principal intenção é trazer o Thatcher de volta ao jogo nesse ano, essa mudança é a primeira forma de nerfar o Thatcher. Então agora quando tiver um Thatcher na partida e ele desabilitar o paredão, o Bandit consegue reagir bem mais rápido contra o ataque sem precisar ter que tirar a bateria e aplicá-la novamente. Agora basta aplicar a bateria mesmo que já tenha outra aplicada no paredão e ser feliz. A ideia aqui é bem legal, uma forma prática de nerfar um pouco o potencial do Thatcher e junto adicionar um pouco de lógica no jogo, já que não tem porquê você não poder adicionar uma bateria na parede se as outras cargas estiverem desabilitadas, por exemplo, né? Porém, se isso faz sentido pra você, a nova mudança do Smoke não faz sentido algum. Agora a mudança pretendida é que o Smoke tome dano do próprio guys com essa nova atualização. Então se o Smoke entrar na sua fumaça, vai acontecer a mesma coisa que acontece com os seus aliados e os inimigos, ele vai sofrer o dano completo da granada igual qualquer outro operador. De acordo com a Ubisoft, a ideia é remover aquelas plays de você smokear e agressivar nos adversários dentro da fumaça, e junto tornar mais fácil o entendimento de que ninguém pode entrar na Smoke, mesmo que isso não faça sentido porque o Smoke tem uma máscara de gás. Sim, no próprio artigo a Ubisoft sabe que quebra totalmente a lógica do universo, mas quer fazer essa mudança, que pode inclusive ser cancelada até o lançamento da atualização, mas bem difícil que isso aconteça. Particularmente não é uma mudança tão impactante, até porque geralmente você usa a granada mais assim, impedindo o avanço dos atacantes do que propriamente agressivando dentro da fumaça. Porém é ridículo cagar pra toda a lógica que existe nos operadores hoje e simplesmente fingir que a máscara do Smoke não existe, sendo que na lore dele é explicado que ele adaptou a máscara dele pra ser diferente dos outros britânicos e ele poder respirar dentro do gás, sem contar que existe um fucking filtro nas costas dele pra permitir o Smoke respirar lá dentro, então desculpa. Não faz sentido mesmo sendo uma mudança pra nerfar o alto potencial do Smoke. De qualquer forma, se essa mudança passar pro servidor final, a gente corre menos risco, já que um operador bem picado como o Smoke seria nerfado hora ou outra, e imagina ele perdendo o escudo ou até a SMG11 dele, por exemplo. Só que a vida não é só tristeza. Além desses balanceamentos e das novidades anteriormente citadas, a atualização 1.2 também irá corrigir alguns problemas e erros do jogo. Bug como ficar preso nas câmeras e drones, e as skins faltando no menu da UZK da Torne já estão sendo investigados e podem ser solucionados já na atualização 1.2. A lista, inclusive, com todos os problemas confirmados e em investigação, você encontra aqui abaixo acessando o R6 Fix, onde lá você pode denunciar os problemas que estão acontecendo com você e não estão nessa lista por enquanto pros devs saberem. Particularmente, na minha opinião, essa é uma atualização muito boa até aqui, vai trazer bastante novidade pro jogo, mas essa mudança da Nomad e do Oryx me preocupa um pouco. Inclusive, me surpreendeu eles não terem mexido nas LMGs e na IANA por enquanto, já que a IANA e a Fink estão disparadas nos gráficos de peak e inrate atuais, então fiquem espertos que com certeza elas vão sofrer mudanças logo mais. E claro, o ponto do Smoke estar ficando longe da realidade pode indicar que outros operadores podem sofrer mais mudanças parecidas pra ficarem balanceados pro meta. Imagina o inferno que não seria os defensores sofrendo com as minas Gull do Legion. O Cid já deixou de ser um jogo realista há muito tempo, mas começar a quebrar a lógica e aplicar ela só quando for conivente pro meta, isso é uma decisão terrível. Até o Macy Jay, que muitos de vocês odeiam, concordou que essa é uma mudança não muito lógica. De qualquer forma, essa é a minha opinião e eu quero saber a sua agora. Comenta aí abaixo que eu quero saber o que você achou dessas mudanças no geral, viu? Comenta aí abaixo que eu tô bastante ansioso pra saber a opinião de vocês também. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com essa presença no meu próximo vídeo e... Até mais, galera! Tchau, tchau, tchau!